Olá, meus amigos! Alguns anos atrás, eu criei um outro canal no YouTube chamado Outros Tabus e a minha intenção era de conversar com você sobre outros assuntos que não têm nada a ver com religião, mas que são tabus, tabus sociais, humanos. E eu decidi, e eu acabei abandonando aquele projeto e não estava, perdi o interesse. Mas agora, por alguma razão, eu tenho sentido essa necessidade, assim como eu senti há quantos anos atrás? Seis anos atrás, quando eu iniciei esse canal aqui, Tabus do Mormonismo, eu senti a necessidade de conversar e dividir coisas com você a respeito da Igreja Mormon. E eu estou sentindo a mesma coisa agora, só que a minha vontade é de conversar com você sobre a experiência humana do jeito que ela realmente é. Porque a gente vive em uma sociedade em que as pessoas fingem muito. e existe muita... Fingem no sentido de que... Não, fingem não é a palavra certa. As pessoas se apresentam de uma forma um pouco superficial demais, principalmente com a chegada da mídia social, Face, Instagram e outros, TikTok, sei lá. Parece que, eu não sei se é impressão minha, mas... Eu, aos meus 51 anos de idade... Eu tenho sentido que existe um esforço muito grande por parte das pessoas em mostrarem... Uma realidade que não é constante na vida delas, mas que está lá, sendo postada. Então, tem fotos de férias, fotos daquele prato de comida especial, tem postagens sobre... Bom, fotos, né? Fotos com, como minha mãe dizia, com caras e bocas. E a impressão que dá, olhando tudo aquilo, se você não parar para pensar, a impressão que dá é que todo mundo está com a autoestima lá em cima, pelo menos todas aquelas pessoas que você está vendo ali. Estão com a autoestima lá em cima, estão felizes, confortáveis com o próprio corpo, tem um relacionamento maravilhoso, tem uma família perfeita. Que elas conseguiram chegar aonde você nunca vai conseguir. A diferença que existe entre você e aquelas pessoas que você vê ali na mídia social, é que você sabe, você conhece a tua realidade dentro de quatro paredes, mas você não conhece a realidade daquelas pessoas que estão fazendo essas postagens, né? Você não conhece a realidade delas dentro de quatro paredes. E agora a gente está vendo o surgimento de uma... De uma sociedade em que doenças mentais... Esse cenário que eu estou te colocando é um terreno fértil para doenças mentais, como depressão, ansiedade. Porque você acaba acreditando em tudo aquilo e você olha para a tua vida e fala Ai, né? Só eu que não consigo. Só eu que não isso, não aquilo. Ai, olha que linda. Ai, olha que não sei o que lá. Ai, como emagreceu. Ai, não sei o que lá. Ai, como está linda. Ai, trocou de carro. Enfim, a gente tem essas coisas e isso me... Isso me incomoda. Já faz um tempo que me incomoda. Ai, deixa eu trocar o braço aqui, né? Porque eu decidi fazer esse vídeo aqui no carro, né? Me sobrou um tempinho hoje. É, e aí eu estou segurando o telefone, né? E cansa o braço. Então, assim, a gente... Existe um estigma, né? Com relação a doenças mentais, porque as pessoas falam Ah, precisa se tratar. Como sendo algo ofensivo. Ah, vai se tratar. Ser desequilibrado, ou sei lá o quê. Ah, porque inveja. Sabe? Umas coisas assim que não fazem... Que não fazem sentido, porque nós somos seres humanos. E a nossa experiência como seres humanos, ela tem tantas coisas em comum. É claro que essas coisas maravilhosas que você vê na mídia, né? Que as pessoas postam. É claro que isso também faz parte da vida. É realidade, mas é uma realidade constante. E não invalida a tua realidade. Sabe? Então, eu queria usar o canal não este aqui. Tabus do Mormonismo, continua igual. Tá? Eu só falo sobre assuntos da igreja aqui. Continuo contando as histórias. Porém, eu vou iniciar... Eu vou iniciar não. Eu vou dar continuidade ao outro canal que eu havia criado. E postei um ou dois vídeos e parei. Chamado a outros tabus. Tá? Então, lá eu quero conversar contigo sobre a realidade. Viu? Sobre aquele relacionamento que você acreditou que ia dar tão certo e de repente acabou. Eu quero conversar com você sobre teus filhos. Sobre tuas expectativas frustradas. Eu quero conversar contigo sobre as pequenas vitórias do dia a dia também. Sobre aquela barriguinha que você não consegue perder. Sobre aquela ruguinha que você não consegue esconder. Cabelo branco. Eu quero conversar contigo sobre como você realmente se sente no teu corpo, na tua pele, no teu ambiente, na tua vida. Com total vulnerabilidade, sem julgamento, sem tentar impressionar, sem tentar passar uma realidade que não existe. Eu acho que já existe... Por que eu decidi fazer isso também? Porque existe já espaço na mídia para todo esse glamour que as pessoas gostam de colocar. Mas a gente precisa conversar também sobre a realidade da experiência humana. Eu queria abrir esse espaço para você conversar comigo sobre essas coisas, sem julgamento. Sabe aqueles medos que você tem? Sabe aquela frustração no trabalho? Perdeu emprego? De repente quebrou financeiramente, teve que mudar de vida? Mudar de vida de uma forma que você não planejou? Aquelas surpresas da vida, aquele diagnóstico indesejado? Viu? Vamos conversar? Vamos? Eu vou começar a postar alguns vídeos quando eu estiver bem no clima, né? E falar com você aleatoriamente. Abrir meu coração. E eu quero que você também se sinta à vontade para me mandar as tuas experiências, viu? Deixa eu trocar de braço de novo, né? Que já cansou. Ai, peraí. Pronto. E aí você me manda, você começa a me mandar as tuas histórias. Eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo um link para o canal e também o e-mail para onde você vai mandar... Ai, mas eu não sei como é que eu faço. Não, o e-mail para onde você vai me mandar a tua história para o outro canal vai estar na descrição do vídeo daquele canal. Outros tabus. Tá? E... Sei lá, eu não sei você, mas eu... Eu me sinto muito cansada mentalmente porque você... Isso, inclusive, é só mais ou menos uma... Uma amostra, né? Do que eu quero falar no meu primeiro vídeo lá no outro canal. Mas sabe aquela coisa de que você... Eu não sei, eu me sinto cansada de estar no... É... No palco. Sabe? Como se você estivesse sempre sendo assistido, observado. Ai, a Vânia é tão especial. Ai, que discurso lindo que ela deu na igreja. Ai, que aula maravilhosa. Vânia, você está namorando fora da igreja. Você não fez visitas de professora visitante. Então, você acaba vivendo a tua vida de uma forma que você se desconecta com o teu próprio corpo, com as tuas dificuldades como ser humano. E você está sempre correndo atrás para atender as expectativas de outras pessoas em relação a você. Ou os pais, ou família, ou igreja, comunidade, enfim, né? Ai, depois a gente casa, tem filhos, e ai a gente tem que estar atendendo as expectativas dos filhos. A gente tem que ser sempre um bom exemplo. Isso cansa um pouco. Então, eu quero começar conversando sobre isso contigo lá no outro canal. Vem comigo, se você sentir vontade, tá? E vamos conversar de coração para coração, de ser humano para ser humano, tá bom? É isso. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.